Oi pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo de indicações começando aqui pra vocês agora Mais um vídeo pra tentar distrair a nossa cabeça durante essa quarentena né Que não acaba nunca, mas em algum momento vai acabar, espero que logo E é isso, bora de filme, bora de indicação Antes disso, solta a nossa vinheta aí Mas é claro, antes de ir pro vídeo, você que ainda não é inscrito no canal faz o que? Vai aqui embaixo, se inscreve, você que já é inscrito Deixa aquele like aqui positivo pra fortalecer o canal, pra fortalecer o vídeo Mostrar que você gostou, mostrar que você gosta do que a gente faz aqui pra vocês E é claro, ativa o sininho de notificações Ativando o sininho de notificações, vão chegar mais notificações pra vocês E sempre que a gente postar, qualquer coisa que a gente fizer aqui no canal Vai sempre estar chegando pra vocês Belezinha? Fez isso? Agora bora pro vídeo Primeiro filme de hoje, Efra Zudrit O filme alemão conta a história da policial Franziska Hansen Que é envolvida no relacionamento de um casal em crise O também policial Max Zuner e sua esposa médica Catherine Zuner Mostrando o risco de se pegar um bom de movimento Se é que vocês me entendem E principalmente de se jogar de cabeça num jogo que ainda há muitas peças a serem encaixadas De início acompanhamos um romance fofo Promissor entre Francisca e Catherine Que se apaixona e passa a se relacionar em segredo Preenchendo uma a lacuna da outra Porém, vira e mexe É deixado no ar a incerteza de um final feliz para ambas E assim, eu poderia perfeitamente já ir contando pra vocês o que eu achei do desfecho de tudo Mas, tenho certeza que vocês vão preferir conferir por conta própria Então, com rolar, assistam e voltem aqui para nos contar o que acharam Combinado? Ah, rei e eu estamos muito, muito curiosas a respeito Para encontrar Efra Zudrit, que significa nada menos que um caso a três Basta procurar pelo título em alemão na barra de pesquisa do Google E não conseguindo, já sabem É só pedir ajuda e a gente ajuda Beleza? Então é isso Assistam, comentem e... Próximo filme Segundo filme Hannah Free Vocês vão amar a profura desse filme Para vocês que gostam de filmes que envolvem pessoas mais maduras Com belas histórias de amor O filme é lindo, a história é encantadora Se não fosse ficção, eu diria que poderia ser baseado na vida real de muitos casais por aí Hannah e Rachel cresceram na mesma cidade Na pequena Midwest Um local completamente conservador Onde desafiar as expectativas tradicionais de gêneros Lá era algo muito complicado Porém, Hannah sem medo algum se tornou uma mulher independente Assumidamente lésbica e feliz Já Rachel seguiu os padrões colocados pela sociedade e sua família Casou-se e teve filhos e se tornou uma dona de casa bem reservada Tecendo entre passado e presente A história mostra como Hannah e Rachel mantiveram seu caso de amor Entre um casamento, a infidelidade e negação da família Você vai se encantar ao ver a bisneta de uma delas fazendo parte e ponte dessa linda história Com certeza foi um grande desafio de amor profundo Lutar para ter o direito de poder estar perto de Rachel após muitos anos E tomar decisões importantes Narra um drama tenso nesse filme Onde envolve a filha de Rachel e a bisneta dela O filme é delicado E se você gosta de filmes assim Super recomendo Hannah Free Se você vai se emocionar Acredito veemente que sim E o último filme de hoje Lire o Branco Assim Se vocês procuram intensidade Muita intensidade Assistam esse filme Porque vocês vão amar A intensidade do início ao fim Assistam Bora falar do filme Esse filme é surpreendente em certas cenas Dizem que é do gênero dramático com romance Só que esqueceram de colocar Altamente proibido Para quem não tem coração forte E em bom equilíbrio Com algumas cenas intimamente íntimas O filme oriental do ano de 2016 Conta o drama romântico de forma sensual de Aruka Uma jovem aluna da ceramista Tokiko Que é acolhida pela sua professora Que nitidamente usa de seu poder Para manter ela sempre a sua disposição Tokiko é uma mulher que não se prende a ninguém Mas procura sempre manter a seus pés Todos os que se envolvem com ela E assim ela manteve uma relação abusiva Com sua aluna Aruka Ao ponto de fazer com que ela aceitasse Fazer qualquer coisa por ela Qualquer coisa mesmo O filme na verdade Traz uma mensagem importante de reflexão Que acontece em todo tipo de relacionamento Infelizmente O abuso emocional E o momento do despertar de Aruka Após chegar ao fundo do poço de sua dignidade E como mulher é fantástico Claro Como falei no início do vídeo Se não tiver coração forte Para assistir a intensidade desse filme Me refiro realmente àqueles tipos de cena Que a maioria de vocês amam ver E vivem recomendando aqui Não assistam Porque ele não tem muita delicadeza e romantismo não E como eu já disse Para encontrar o filme Basta colocar o nome na pesquisa do Google E se não encontrar É claro Peçam ajuda Basta escrever para a gente Ok amores? E aí curtiram? É sempre bom ter mais uns filmes Para assistir né gente Assiste que vale a pena Vale muito a pena Então é isso Até o próximo vídeo Deixa o comentário aqui embaixo Se você gostou Indicações Pedidos Sugestões Vocês sabem Vocês pedem A gente faz tudo 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 possível Para atender Beleza? Até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 O que é isso?